BAYBLADE Pra começar, temos que girar Qual que vai ganhar? Vamos apostar Vamos lá, tá no sangue Nossa gang vai com tudo Pra vencer É BAYBLADE BAYBLADE É BAYBLADE É BAYBLADE BAYBLADE Quebrando o gelo Nossa, um buffet Pra mim, um buffet não é apenas um buffet É um desafio Ah, uma bandeja de roast beef Os cozinheiros russos sabem fazer um buffet É O boss é ótimo Ah cara, esqueci de pegar o boss Ah, sem problema, eu pego na próxima ida Na segunda ou na terceira Tyson, hora de falar sério Tudo mudou É isso aí Como a gente pode ficar aqui sentado, fingindo que tá tudo bem Quando o Kai Não quer ter mais nada a ver com a gente Ele nos abandonou, Tyson Tá, qual é o problema final? O Kai nunca ficou muito entusiasmado por fazer parte da equipe mesmo Nós precisamos dele Bom, precisando ou não, ele foi embora É melhor a gente botar isso na cabeça Ah não, esqueci de acordar o Max Ele foi ao aeroporto Aeroporto? É com a mãe dele Ele só vai vê-la quando o campeonato terminar Que pena que ela vai embora antes do campeonato de BAYBLADE O jogo dele é melhorar se ela ficasse mais um pouco Então, sua equipe está preparada para o grande torneio? Está, mas temos que lutar mais forte porque o Kai nos abandonou Ah, eu lamento pelo seu amigo Kai, mas eu acho que eu posso te ajudar nisso Eu estou indo direto para o laboratório para analisar os dados dos Demolition Boys, ok? Os meus pesquisadores vão descobrir as estratégias que os jogadores e suas feras Beat utilizam Quando tivermos essa informação, eu volto aqui e passo para sua equipe Ah, valeu mãe, você é demais Com esses dados na nossa mão, nem a saída do Kai vai abalar os Blade Breakers Ótimo, agora vamos derrotar aqueles caras Isso é muito estranho Segurar a Beyblade antiga do Kai me lembra nunca mais vamos vê-lo Acho bom não ser o serviço de quarto, Tyson Não depois que os donos do bifé nos expulsaram Ei, quem é você? Tiff, quem está na porta? Eu sei lá Venham comigo, por favor Quem disse? Eu tenho ordens de quem vocês chamam de Kai Kai? É, as ordens dele foram muito claras Quem diria, gente? Eu acho que o Kai quer se desculpar Ah, essa não Acho que o Resmungão não aguentou um segundo sem a antiga equipe dele Parece que foi o Tyson quem mais sentiu falta do rabugento Eu acho que todos nós sentimos o Rei Quem imaginaria? Pra onde você está nos levando, hein? A um local secreto escolhido pelo Mestre Kai Essa realmente é a cara do Kai Levar a gente pro meio do nada Sério, se ele quer deixar essas caras e voltar pros Blade Breakers Ele não podia ligar pra gente e falar pelo telefone? Aqui no norte não tem telefone Nem TV também Ah Isso não tem graça Ele está rindo às nossas costas O que será que ele está pensando agora? Como podemos aceitá-lo de volta como se não tivesse acontecido nada? Kai O que você está armando agora? Oh Que lago lindo Nossa, ele está indo direto pra lá Parece congelado Afirmativo, este é o Lago Baikal Um dos maiores e mais antigos lagos do planeta Ah, eu já ouvi falar deste lago Pelo que eu li, ele tem mais de 25 milhões de anos E também é super profundo Quase dois quilômetros direto pro fundo Espero que o gelo esteja grosso Ah, é muito frio aqui na Sibéria Às vezes os aviões e os helicópteros são o único jeito de chegar até aqui no inverno Aqui não tem engarrafamento, Steve Olha lá embaixo É o Kai Vocês demoraram Oi Kai Todos juntos de novo, né? É É Nunca mais Os dias de Kai como Blade Blaker terminaram Kai, qual é? Você não tem que fazer isso Pega sua Beyblade e se volta Eu já tomei a minha decisão, Tyson Desde o dia em que me tornei um... Ah, Blade Break Fiquei ressentido por ficar com um bando de gente sem talento Sem talento, né? Agora está na minha hora de finalmente provar a superioridade Derrotando os Blade Breakers no tipo de luta que eles mais adoram Eu não ligo pra campeonatos, títulos ou troféus A única coisa que eu quero é aumentar o poder da minha Black Dranzer E me tornar o mais poderoso lutador de Beyblade de todo o mundo Eu só tenho que derrotar a minha querida equipe antiga Não é oficial, mas vai servir Kai Por quê? Para ser o melhor, é preciso derrotar os melhores Mas Kai Não, Kenny Se o nosso velho amigo Kai quer lutar Então vai ter uma luta Tyson! Cai fora, Ray Sem chance disso, cara Quando eu tava nos White Tigers, as coisas eram muito diferentes Eu tinha medo o tempo todo Eu realmente não sabia o que queria dizer Ter uma verdadeira equipe comigo E eu não vou deixar o Kai zombar de tudo o que vocês significam pra mim Eu digo o mesmo Hã? Eu sempre achei que você era parte da equipe Kai Embora você nunca quis admitir Eu sempre achei que você sentia alguma coisa por nós Desculpa, Tiff, mas eu nunca senti nada Só uma pequena indigestão quando você começava com os seus intermináveis discursos Mas onde está o quarto pateta? Eu não posso perder mais um dia na minha ocupada agenda Vamos tentar ser rápidos Não queremos bagunçar a sua agenda Você já era, Kai Ah, eu acho que a minha nova amiga, Black Dranzer e eu, podemos discordar de você Vamos! Ah, o jornaleiro Você quer que eu compre uma revista pra você ler no avião, Max? Não, valeu Bom, acho que nos veremos em breve Espero que sim Ah, eu já ia esquecendo Dá uma olhada, Max Esta é uma versão melhorada da sua Beyblade Desenvolvida quando nós analisamos e adaptamos secretamente todos os movimentos e ataques das chaves da Draciel Ah, super Draciel É, e pronta pra lutar Use a Bey em todas as lutas do campeonato Boa sorte, meu Max Puxa mãe, que ótimo Uma Beyblade melhorada Valeu mesmo Que mudanças posso esperar dela? Mais poder e principalmente mais defesa Mais defesa? Se eu aprendi alguma coisa nas minhas lutas Foi que a defesa é a chave pra vitória Isso é demais Max! Hã? Max! Emily, calma O avião só sai daqui a 15 minutos Por que está tão nervoso? É uma foto de satélite Dá uma olhada nas pessoas que estão saindo do helicóptero, Judy Ah, essa não Parecem os seus amigos, Max São os meus amigos Bom, pelo menos três deles E o quarto é o Kai Onde foi isso? Pela foto parece que estão bem ao norte O Kai deve ter desafiado eles Mas como posso ir lá ajudar? Seja lá onde for isso Eu te ajudo, Max Hã? Vamos analisar a foto e usar no nosso avião particular Pra te levar onde está a ação Vamos achar os seus amigos Pode contar com isso Mãe, eu... eu nem sei como agradecer Boa sorte, Max Eu venho observando vocês Todas as suas lutas Conheça os seus lances melhor do que vocês mesmos É, então experimenta esse Essa não Desculpe se deixei vocês na mão Aí, Chief Isso não foi nada É hora de mostrar ao Kai Como dançar com a Drigger É uma pena que o meu grupo de fera beats do mal odeia dançar Nós preferimos vencer Ataque relâmpago negro Como pode usar as feras beats dos outros como se fossem suas? Assim Tragor! Não, Drigger! Eu tô fora, gente Fica frio, Ray Eu tenho tudo sob o controle O Kai só vai sair deste lago quando eu terminar com ele Tá na hora de te dar uma lição, Kai Cala a boca e luta Eu vou deixar a minha Beyblade falar Já estamos quase lá, Max Como pode fazer isso com a gente, Kai? Como? É o Lago Baikal É onde vai achar os seus amigos Aham Cuidado, Kai Bom Parece que agora somos só você e eu Perder, perder É, Kai Esse é o meu nome Todas as equipes estão prontas pra lutar Vai lá, Dragoon Mostra esse cerroela tudo que você tem Perder, perder Não vai acontecer Perder, perder Ah, que medo Black Transer, neutralizar Tá aí uma coisa que eu não esperava Isso é tudo que você tem, Taz? É, uma boa pergunta Então, respira um pouco Enquanto eu libero a tempestade de fogo das minhas pernas pides sombrias Não, eu tô balançando Atacar agora! Perder, perder Não vai acontecer Perder, perder Você não percebe Só agora eu posso finalmente provar o verdadeiro poder E jamais vamos desistir desse poder Isso não é nada bom Perder, perder Não vai acontecer Não vai acontecer Perder, perder Não vai acontecer Mas que estranho Vamos, Dragoon Vamos, Dragoon Luta Luta! Não! Perdemos dele fácil, Taz Sem fazer o menor esforço Kai! Não! Não! Ah, Kai! Como pode fazer isso? Kai! O melhor! Eu sou o melhor! Eu venci todo mundo! Um por um! E agora? Eu controlarei todas as Feras Beat do planeta! Depois que adicionar vocês três na minha coleção Ninguém vai poder desafiar o exército de Feras Beat que terei na ponta dos dedos Kai, não! Ele está mesmo fazendo isso! Kai, deixa elas em paz! Vocês já ganhou, não é o bastante? Ganhar não é tudo E eu pensei que você sabia disso Mas eu acho que é preciso ganhar mais de uma vez pra aprender essa lição Lutador chegando! Ih, olha só pra isso! É o Max! Valeu, Max! Isso aí, Max! Let it rip! Parece que você melhorou a sua Beyblade É uma pena que não vai fazer diferença nenhuma pra mim Não liga pra ele, Max! Mostra ele! Você consegue, Max! Vem cá, você tá pensando em salvar o dia, Max? Você nunca quebrou o espírito de equipe dos Blade Breakers, Kai Com toda certeza, Max! Ai, que bom encontrar vocês aqui! Bom, Kai, qual é o seu problema, hein? Max, você sabe que você, com certeza, não é problema pra mim Vai, Black Dranzer! Vai ser mais difícil do que você acha! Draciel, defesa! Você tá perdendo o seu tempo, Max! Essa não! É preciso mais do que poderes malignos, feras bits escravas E uma carga de confiança excessiva pra nos derrotar É o que você diz! Ataque total, meu exército de feras bits! Você é teimoso, Kai, mas não idiota! Desiste logo! Eu jamais vou desistir! Não com os meus poderes! Manda ver, Max! Olha os truques! Vamos lá, Draciel! O que que tá vendo? Eu sei que você pode derrotar esse fracote, Black Dranzer! É a sua vez, Tyton! Ele abriu a guarda! Mas... o Dragun está fora de combate! Eu não estou falando da Dragun! Espero que eu ainda consiga! É! Olá! Dranzer! Cuidado! Aposto que a Dranzer está muito zangada! Isso não está certo! Eu devia ganhar essa luta fácil! O quê? Isso me pareceu familiar! Aposto que sim! Você a conhecia muito bem! Esse clarão luminoso era a Dranzer! A Dranzer? Como ousa trazer ela até aqui? Parece que você está com vergonha de ver ele! E eu sinto a sua vergonha! Acredite! Eu sei o que ele está passando! Mas isso tudo termina agora! A Dranzer não é tão durona! Vai ver que é, Kai! E vai ver que você sempre subestimou ele! Como sempre subestimou a gente! É isso aí! Com certeza! Está na hora! Mostra ele, Driga! Pega pesado, Dragun! Acaba com ele, Draciel! Nunca está vendo do que os Blade Breakers são feitos! Eles têm razão! Eu vou perder! Você está provando o poder dos Blade Breakers! Juntos somos invencíveis! Que mais? É isso aí, Tim! É! Você jamais vai ganhar da gente como equipe! Não importa quantas várias bits você roube! Não é verdade! Quem somos nós? Blade Breakers! Se acorda, Kai! À! À! B-Black Bronzer! À! 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 Ai, o gelo! Cai! Cai! Pula, cai! Não pode ser. Eu não devia perder assim. Não você. Não você. Você era tão forte. Você deveria ser o vencedor. Mas você é um fracasso, como eles, como o resto deles. Um fraco sem coragem como eu. Nada além de um fracassado. A minha equipe nunca perdeu. Pula, Cai! Pula, Cai! Rápido! Pula! Vão embora. Me deixem aqui. Cai! Esquece tudo! Segura os meus dedos, cara! Rápido! Vocês querem mesmo me salvar? Depois das coisas terríveis que fiz, que disse pra vocês? Depois conversamos. Agora cala a boca e segura. Assim ele não vai conseguir. Claro que vai. Ele finalmente entendeu que somos uma equipe. Não importa o que você ache. Sempre estivemos do seu lado. Embora você seja o rabugento de primeira. Cai, segura a minha mão. Eu... eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se eu posso mudar. Vamos lá. Segura, Cai. Segura agora. Vamos lá, Cai. Eu não vou deixar um companheiro na mão. Nem se afogar, Cai. Ah, gente. Eu... Eu sinto muito. Eu não sei se afogar, Cai. Eu... eu não acredito que eu cheguei tão perto de... Ah, o que você disse? A gente pode usar você nas finais. O que acha, Cai? Precisamos de você para as finais. Cai? Você está bem? Eu tenho que consertar as coisas. Entendo. Não esquece isso. Ah! Eu acho que a Dranzer ficaria mais feliz ao voltar pra você. Além do mais, cara, o preto nunca foi a sua cor. Eu acho que ele vai ficar legal. Eu espero que sim. Liga o helicóptero. Informe ao Boris que eu quero falar com ele sobre a minha volta. Boa sorte. Ah, cara. Eu não estou acreditando. Eu estou muito entusiasmado com a volta dele. Eu acho que nenhum de nós acredita, Ray. E... Como é que a gente vai sair daqui? Eu não estou acreditando. E... Eu não estou acreditando. O certeza vai sentir. Eu adotar. Eu não estou acreditando. Eu need. Eu quero acreditando. Eu vou acreditá-ear. Se inscreva no canal. 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 Está na hora de fazer uma coisa que eu já devia ter feito há muito tempo. Não importa o que custe. Vamos, gente. É um equipamento de última geração. Com certeza é capaz de achar um encrenqueiro miserável. Desculpe, senhor. Parece que ele desapareceu do radar. Inaceitável. Eu quero que ache o Kai e o trago aqui. Está me procurando, Boris? Eu vou te poupar o trabalho. Ora, Kai. Parados. Eu tenho uma coisa pra você. É toda sua. Muito bem, Kai. É muito divertido. Entregue a Black Transer. E aí conversaremos sobre o que fazemos com os traidores por aqui. Eu espero que não se importe, mas eu prefiro manter distância. Atacar! O gerador de força explodiu. O sistema de segurança está desligado, senhor. A nossa rede de computadores caiu. Eu acho que isso iguala o placar. Até mais tarde, Boris. Pega ele! Esperem! Vocês terão muito tempo para pegá-lo depois. A nossa prioridade é reparar o sistema. Sim, senhor! Ainda não acabou, Kai. Você deixou o Kai fugir? Ele não valeu o esforço. Confiar no Kai foi um erro. E não temos mais uso para ele. Principalmente agora que a Black Transer voltou para as nossas mãos. E ainda estamos no horário. É claro. Eu fiz alguns arranjos alternativos. E vamos continuar exatamente conforme planejado. Tenha minha palavra. Então tudo bem, mas, Boris. Na próxima vez que falhar, eu não serei tão clemente. Eu entendo, Voltaire. Tudo bem, Demolition Boys. Vocês sabem o que fazer. Let it clear! Botando essas feras bem descapturadas nas suas mainplades, vocês terão um poder maior para servirem à causa. Vão precisar de força total para o que vem à frente. O estágio final do nosso plano está quase chegando. E vocês, meus escolhidos, são a chave. No passado, vocês usaram apenas um décimo do poder na ponta de seus dedos. Mas agora está na hora de liberá-lo. A BioVolta está pronta para tomar o seu lugar de direito como a verdadeira e única governante da humanidade. Mas antes, temos que descobrir e conquistar todos os que ousem ficar em nosso caminho. Temos que ficar fortes e resolutos. Vamos iniciar nossa tarefa. Nosso poder e nossa força estão sob seu controle. E o que vão fazer com esse grande poder? Vamos derrotar os que se o fizer e a BioVolta. Então vão em frente e lutem em nome de Volta. O mundo vai se ajudar nos pés do nosso mestre. Os Demolition Boys não são decepcionados. Oh, Kai! Estamos felizes com a sua volta. Sério? Eu acho que você não conseguiu viver sem nós, né? Tyson, você sabe que não era a mesma coisa sem o Kai, né? Puxa, que bom que você voltou à equipe, Kai. Mas saiba que você nos deixou muito preocupados. Bom, na verdade, Ray, o Kai ter trocado de equipe foi o melhor que podia ter acontecido com a gente. Você está brincando, né, Chief? O Kai vem tentando manter distância desde que entrou para os Blade Breakers, formando uma barreira invisível entre ele e nós. Foi preciso ele virar nosso inimigo para sentir falta de ser nosso amigo. E agora que a barreira foi rompida, o Kai virou um verdadeiro membro da equipe. O Kenny tem razão. Os Blade Breakers estão finalmente unidos. E agora estamos doidos para retribuir algumas coisinhas. Com certeza. Ninguém mexe com a gente e fica por isso mesmo. Se a gente soubesse contra quem ou o que lutamos... Pode crer, o Max tem razão. Tem alguma coisa estranha aqui. O que o Boris e os Demolition Boys estão aprontando afinal, Kai? Tá bom, eu... Vou contar tudo o que eu sei, mas eu acho que vocês não vão gostar do que eu tenho a dizer. A corporação BioVolt é só uma fachada para uma organização secreta que planeja usar o Beyblade como meio de assumir o controle do mundo. A base secreta debaixo da abadia abriga um centro de pesquisa e treinamento. Voluntários são recrutados sob a presunção de que eles vão desenvolver seus talentos para se tornarem lutadores de Beyblade campeões. Mas na verdade eles sofrem lavagem cerebral para acreditar que a derrota é a humilhação suprema. A meta é ensiná-los a bloquear todas as emoções da mente e manter o desejo de ganhar a qualquer custo. Os candidatos menos talentosos são eliminados para manter apenas o mais alto nível de talento no grupo. Os membros que permanecem vão tomar os seus lugares como soldados perfeitos na tentativa da BioVolt de dominação do mundo. Ao mesmo tempo, Boris vem criando a sua própria espécie de Feras Beat para usá-las como armas na guerra contra a humanidade. Não são só simulações, mas Feras Beat vivas, respirando, nascidas do DNA das verdadeiras. Essas criaturas, criadas pelo homem, foram postas nas Beyblades e mandadas para a luta contra as Feras Beat existentes, para capturá-las e absorvê-las. Só os lutadores mais fortes são capazes de controlar essas criaturas imprevisíveis, que é onde entram os Demolition Boys. Eles querem transformar as nossas Feras Beat em monstros? Nossa, pelo menos uma vez eu estou feliz por estar presa neste laptop. Então, basicamente, você está dizendo que cada uma das Beyblades deles é tão poderosa quanto a Black Dronzer? É mesmo, pessoal. Parece que estamos em séria desvantagem nessa. Puxa, quando foi que percebeu? Kai, tem só uma coisinha aqui. O Boris nos disse que você uma vez foi membro da equipe BioVolt que treinava na base debaixo da abadia. É isso mesmo. O quê? Cara, essa não! Para começar, como foi que você se envolveu com aquela galera? Se importam que dois coroas estragarem a festa? Senhor Dickinson! Vovô! Vocês não acharam que íamos perder a diversão, não é? Não é todo dia que os nossos garotos chegam ao final mundial. É isso aí, cara! Eu estou ligadão na grande luta! Nossa, não! Essa sim! Você tem que ir embora! Mas que boas vidas são essas, hein? Como eu vou me concentrar na próxima luta se você aparece assim do nada? Dei, vovô! Me explica! Ah, é? Tá bom, cara! Eu sei do que precisa! Mais treinamento! Bom, apesar da saudação nada cordial, é bom ver que vocês não se separaram na minha ausência. Mas eu acho que de agora em diante, o caminho está para vocês. Mas afinal, o quanto o senhor sabia disso tudo, senhor Dickinson? Ele sabe que você treinava na abadia, Kai? Sabe. Eu sei de tudo o que aconteceu com vocês desde que chegaram à Rússia. Por isso, eu arranjei para que viessem para começar. Foi tudo parte de um plano autorizado pela ALB, que foi deflagrado no dia em que os Break Breakers foram formados. Sério? Maneiro! Mas por que o senhor me recrutou? Na verdade, a resposta a essa pergunta está no corredor agora. Acho que é a sua deixa. Meu pai! Seu pai é o mesmo cara da fita de vídeo, não é ele? Como vai, Tyson? Bom te ver. Olha o coitadinho! Está totalmente zonzo! Aí, para de agir como um coelhinho sobre os faróis! Pai, o que você está fazendo aqui, afinal? Pensei que estava viajando pelo mundo em uma importante pesquisa arqueológica. Por isso, eu estou aqui, para mostrar as mais recentes descobertas de campo ao meu cliente. Não é verdade, Stanley? Você foi contratado pelo Sr. Dickinson. É verdade? Mas por quê? Há pouco tempo, eu fui contactado pelo Sr. Dickinson e contratado para fazer um estudo arqueológico sobre as criaturas antigas conhecidas como Feras Beat. Dizem que esses misteriosos avatares animais são tão antigos quanto o próprio planeta. Muitos ficaram em hibernação profunda por séculos. Botando a sua essência de vida em objetos de grande poder, eles podiam continuar escondidos até quando fossem necessários. Muitas dessas feras se rebelaram recentemente, mas achamos que outras ainda estão escondidas. A minha equipe e eu estávamos tentando encontrar artefatos que continham essas criaturas adormecidas, na esperança de estudá-las. Mas, quando achávamos que estávamos perto de fazer uma descoberta importante, um homem chamado Boris apareceu. Perdoem a minha intrusão. Soube que estão fazendo um estudo arqueológico sobre as criaturas antigas que são conhecidas como Feras Beat. Posso perguntar sobre as suas mais recentes descobertas? Será que posso saber por que está interessado? É claro. Eu também sou um pesquisador, mas sob um ponto de vista estritamente científico. Diga-me, o que acha disso? Podemos ter achado um meio de criar as nossas próprias feras Beat, duplicando seu raro DNA. É claro, primeiro vamos precisar reunir amostras do DNA das verdadeiras. Você está falando sério? Com certeza. Perfeitamente. Agora eu vou deixá-lo com seu trabalho. Muito obrigado pela sua atenção. O que ele me disse parecia impossível na época. Mas eu logo mudei de ideia quando a polícia local me pediu para ir ao quartel-general. Nossas fontes nos disseram que o senhor foi visto com este homem. Um mestre criminoso russo muito conhecido que atende pelo nome de Boris. É, ele mesmo. Eles me disseram que o homem que estava perto da mão do Boris era o presidente da corporação BioVolt, uma das maiores empresas internacionais do mundo. Seu nome é Voltaire, e a polícia suspeita que esses dois lideram uma organização ultra secreta. Então, eu imediatamente entrei em contato com o senhor Dickinson para informá-lo desses fatos. Que notícias perturbadoras! Ele explicou que a ALP vem monitorando as atividades do Voltaire há algum tempo, e agora eles estão convencidos de que ele planejava dominar o mundo, enviando um exército de veras bit poderosas, criadas especificamente para a guerra. Temos que impedir esse louco antes que seja tarde demais. Nossa, veras bit criadas pelos homens são a realização de um sonho científico, menos a parte de dominar o mundo, é claro. Espera aí, senhor Dickinson. Deve ter sido o senhor que nos mandou aquela fita de vídeo. Sabe, aquela que é do pai do Tyson. Muito bem, Kelly, você acertou uma mosca. Eu esperava que vocês acabassem descobrindo. Espera aí, isso com certeza é uma péssima notícia. Mesmo assim, me conta, o que tudo isso tem a ver com o Kai? É sobre o meu avô. Ele é o Voltaire. Ele está me usando para recolher novas feras bit para o projeto científico dele, contra a minha vontade. Agora vocês entendem a minha decisão? Começando por reunir vocês como uma equipe de Beyblade. Mesmo assim, só quando vocês aprenderam a confiar uns nos outros pela experiência e privações, foi que se formou um verdadeiro elo. Juntos, vocês são uma força poderosa a ser levado em conta. E agora estão prontos para enfrentar o maior desafio. Tá legal. Vamos mostrar a eles quem manda. Eu estou doido pra isso. E com certeza podem gozar comigo. É, vocês sabem que eu estou com vocês porque der e vier. É, é, é. Kai, é isso aí. Vocês estariam perdidos sem mim. Eu ainda não acredito. Você e o senhor Dickinson estavam trabalhando secretamente o tempo todo. Eu tenho muita fé em você, meu filho. Então você soube dos meus lances de luta, né? Chama isso de lances? Tá bom, cara. Então manda ver. Vai, manda. Toma isso. Isso. O vovô me treinou muito bem, cara. E eu que pensei que eu era o aluno preferido dele. A força foi restaurada na sala de controle. Todos os sistemas normais, tudo religado, aguardando suas ordens, senhor. Relevar a plataforma. Todos prontos? Sim. Tudo bem, galera. Apertem os cintos e segurem firme, porque nós vamos decolar. O senhor devia dirigir o vovô. É claro, cara. Eu tenho carteira, não tenho? Mas vovô, é de pesca. Tá no mesmo, cara. Pelo menos o vovô conseguiu manter o ônibus na estrada. É, até agora. Devíamos pensar no plano de jogo. Olha o plano, pensar em conseguir um chapéu novo. Ah, muito engraçado, Dizel. Essa vai ser uma luta incrível. O quê? Ei, qual é? Ei, nada legal. Segura, gente. Paramos. Estacionei bem. Cara, essa não. Olha o tamanho dessa coisa. Pertence ao Boris. Mas o que está fazendo aqui? Ah, é o Ian. O que ele quer? Você veio aqui nos desafiar? Então tá bom. A Sub-Glade ainda precisa de conserto. Ah, é? Nada bom. Alguma ideia? Tarde demais. Ah! Você tá afim de enfrentar alguém? Então eu tô dentro. Vamos lá agora! Vamos lá, Max. Sabemos que você consegue. A nova e melhorada Draciel é o osso duro de ruer. Vai, Borg, atacar! Vai, Draciel! É, com certeza não durou muito. Aí, Max, você é 10. Tem alguma coisa errada. Os Demolition Boys são muito mais poderosos do que isso. Ah, não! Parece que jogamos as companhias. Isso não é justo. Esse é o ponto. Eles estão tentando tirar a Fera Beat do Max da Beyblade dele pra adicionar ao poder deles. Você não se cansa de estar certo. Epa. Ei, Max, para com a luta, cara! Draciel, vamos acabar com eles! Deu certo. Acaba com ele. Se por que vai! Essa não! Isso não vai bem. Essa enxurrada de ataques vai varrer a defesa do Max. Max, aguanta aí, cara! Aí, meu irmão, tá tudo bem? Hã? Hã? Não! Deixe a Draciel em paz. Não tire ela de mim. Não! Solta ele! Boris! Não se preocupe. A sua Fera Beat está em boas mãos. E não falta muito para termos todas as outras. Bom, então, está na hora de irmos embora. Claro que não preciso dizer a um garoto esperto que não foi a última vez que nos viu. Ei, bota aqui! Se nos querem tanto assim, sabem onde nos achar. Vamos esperar vocês nas finais do torneio. E não esqueçam de levar as suas Feras Beat. Elas serão o acréscimo valioso para o nosso exército. Isso não foi nada bom. Temos que botar um fim nos planos malignos dele. Draciel, não se preocupe. Eu vou te achar e te trazer de volta. Não importa quantos Demolition Boys eu tenho que derrotar para isso. Então tá. Querem lutar? Então terão luta. E não vamos descansar enquanto não vencermos. E não vamos descansar enquanto não vencermos. E aí E aí Eu vou te achar e te dar... E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri